Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E da lomu kole kole o, ae o kukule to ba mou Funa wala nishe rawa, bosheshe nisho tula nishe rawa Bani no koche nishe ki, iwa o fe hemi o ba Lomfak diti yon, pokomba jalui luatu Ala fiya afara sin, wong totu adikikon I fela kocha ili ae o, gom aye tuba am aye tula Ti iwa se aye ropo, tele tele aye tula Okun lokun ropo kiyon lozi, e wa ta yesu Aaaaah! Aaaaaah! 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 A de lomu la oman ba Oman i gono gono riyako A kalamon do lomu ose Okare Oku oman ni yon se Tentere ni kon lo bale ni ron ba ba yintinje pon aponi Awa lomu yon bi lolo oman adati ya oman te Okare Ni tori kwe a jato ba relie kuntobabo E jake po kwe wu Aawo di tori kwe yon Ni no e wino Kaki o wino okaigin Okare Oku i fomani yon se Oku ake konju O de jagon jagonon O de jagon jagonon Ache ombaba a mi O banla ti i fombaje O risha kwa shoshoti bobo ilu nwa Ti woni mpono banla a wolo E kwa molero Okare E kwe to ilu E ledu wa amafon ishi Ache Ache ni Ache nto du mori O tiribe O si tiri ba o nanon Okare O risha I no mi ase mordun Ara Mi amon O dba yari 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 Bim ba tiri yake nlo jure Mwari kwe mwore ni bojule Mwari kwe mwore ni fè yiti Mwtiri kwe mwore ni fè yiti Mwtun ware yin fè yi le fombayi O risha O risha O bwore lo i jomi O fwo jiu jomi O fi mw jomi O fa wwa jomi O fi wwa jomi O tiri kwe mwore ni fwo jomi O kare Ache nto du lezbo ni Kabiye se O mwami E yon da a mi Mw fè lo redju O se la buru A mwa ybo o Bo ba redju ton O roche mbele yin jembo E mi ere toni bodo nta a parawasa O mwake Rish L'indfamily On mwake Tile 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 Papa Qu'est la ronde? Oui Qu'est la ronde? Oui Papa The Nun é que me diz. Que se pode falar só pelo Lord Jesus. Giovanna. É bom dia mesmo. É bom dia a comprador. Que se passe isso? Você disse? A rebate da比arem Jesus deve silenciar. Você vê quem acha que tem que fazer? E você ,ende Claro? Mas sua mãe também vai lutar. Não não? Mas, se você quiser fazer uma mãe ou não. Ela não vai lutar. com certeza. Um, não é queis. Você tem que passar para sua mãe. Você tem que passar a mãe. Vamos. Você está com uma mãe. Você tem que fazer ela. Você tem que passará a mãe. Você tem certeza. Eu vou passar para você. E aí? Seu irmão, eu peguei, ae todo o tom se me, aquei redidjou concordidjou. E aí? 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 Não. Já é tudo anestesiado? Isso é estranho? E aí? E aí? Eu quero dizer cá, O cara tá aí dentro do你想ar mais... Vou fazer o barroco a montagem... Hehehe... Lori falou que o barroco a montagem... E que ele começou. Qualquer ele foi o barroco? Não pegou ele no dia. Aí ele ficou famoso. Heheheh... Pode ser eu que ele passou numa máquina aqui. Ela é a minha vida. Você ainda está dentro? Bem, Gabi. E minha mãe, você está aqui? Você morre a seu nome? Você morre a sua família? Gabi. Mas aí, vamos lá. Vou levar a sua casa, Gabi. Gabi, você tem que fazer uma coisa que... Gabi, ela é viva que é quebrou um amor. Não, 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 não. E aí, olha o смотрите aqui. Nossa, acontece aqui, você não pode ser bem mesmo. Nossa, essa é ver quem? Tu é que você vem embora? Isso não parece. Você sabe? Você pode gostar de perguntar a todos você, você pode poderíamos que você Ryan Magneto, você pode ter um absurdo black, Eu não acho que isso não é só quando na vida eu tenho que ver isso a meu senhor se poderia deixar no barranho a tua vida Meu Deus não dá essa vida quando o menino a gente te mandou a casa E não! Como? Como? Ah! Você viu ela? Cabece! 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 A gente é eso! A gente é isso! Obrigado. Você não vai perder a diferença a sua filha. Deixa eu ver. A gente vai chamar aqui. Você não vai ter louco, não vai ter mais indexado. Vamos, vamos. É isso aí. A gente vai fazer isso para você porque você vai olhar a ficha da vida. Você não vai ouvir isso para você. o que não é isso? Se quer dizer que ela é mais forte, se quer dizer... Não se perteneça, mas vocêvlera, a que não acreditaram, mas você quer dizer que ela estáageada. Aquei, Ragu. Ah, sei que você quer dizer que é isso? Obrigado. Quando ele vai, você tem uma olheira, a seu sorriso. Tomei, Ragu, eu não disse que ele não foi um那麼 público, mas é isso, porque ele não deuio mais começou a ele, se vieram, Mas olha aí pra eu ir lá eu, porque morras sem morrer. Beleza, mas você quer se saber e se ver com as sorrisas a май para nada. Beleza. Quem é ela é aqui antes? Alá, comuente eu a minha louca bem. Hein? Ah, ah! 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 Ih! Ah! 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 Dezzei que não morrer o morrer. Não sei, sim. Ah! 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 E aí!! É que? Ah!lou everyday! Beleza, isto não é aqui a Zodjika! Defende muito, não é isso é ruim! Sim! É é! Ah! 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 Bahia! Você pode não pedir à querer nos Estados Unidos. Nós ficamos vestidos por right nowsãs do mundo brandon pop talk about it. Antes de voltar... Ela chega para a졌stellen. Ela tinha de saber. Adeus bonitinho por vocês? Acho que, amarei. Ela tem uma. Aqui, siamo. Você é Anderson você. Essa era uma panela mulher. Bem-cum Du, a quem dire com ela. Que discussa. Aqui de cima. Aqui é isso. Aqui é o povo. Onde? Como você está? Onde está aqui? Tem aqui nas privações At theены? Toma a você? Ela é jogada. Ela é jogada a raça. Não se lhe sveja muito. Como você está? Não se lhe sabe só. Não se lhe sabe. Se lhe sabe. É uma pessoa que está se ouvindo. Não se lhe sabe. 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 A cada mulher está lhe sabe. Não se lhe sabe. Você já viu melhor, porque이라 que ela não tem que fazer isso. É legal. Quando ela está fazendo isso, eu não posso fazer isso. Como. Morar que você não conhece a gente, eles não estão concebendo. Você não conhece a gente, eles não sabem o quanto. Devam você falar contra você, de vocês eles não conhecem a gente. Ah. Olha aí, você disse que vocês acharam? Hum. Que così? Essa é a gente. Ah! Eu não quero falar vocês que não sou, mas isso que eu tenho eu aqui sim. E se Rosane? Lá que eu não quero falar com você? Você não quer falar comigo aqui. Você quer falar sobre o volume. Eu não quero falar. Não quero falar com você. Essa é a ver? Eu vou falar com você. Não, 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 não. Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã te diz que a ouvir, ca é bom de julha. Minha irmã, eu te conheço onde estou com? Diz assim que se chama de urbalho. Ei, tu é meu irmã! Sim, estou aqui! Estás se levando aqui. Você tem que falar com a filha. Meu irmã, ele sempre vai ser levada. Agora você vai! Imagina, não se percebe que não se transforma! Unha irmã! Não se percebe que não tem! E aí, mas que vai tudo bem. Queação? Vamos lá! Pala! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é o cara! Não é o cara! Fale! Ele é o cara que ele é tudo, ele vai ficar com o cara de nós! Deixa eu ver o cara! Ele é o cara que ele vai virar! Ele vai virar! Como você vai? Ele vai virar! Ele vai virar! Ele vai virar! Imagina. Não é isso, não é isso. É tudo colorido. É tudo colorido. É tudo colorido. Não é isso, não é isso, não é isso. o 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